Exatamente, Silvio. E toda essa ação, a gente sabe que era realmente o intuito desse criminoso que acabou levando a pior, acabou morrendo, porque ele tentou justamente isso. E aí, pra conversar e dar mais detalhe pra gente, o tenente já tá aqui ao meu lado. Tenente, a situação que ele nem esperou. O CPE chegou, já começou a atirar, entrou no mato, levou a pior. Boa noite, tenente. Boa noite. Sim, a equipe do CPE foi acionada pelo pessoal do presídio. Nos informaram que estava havendo uma tentativa de resgate. Tinha três veículos no local, vários suspeitos. Equipes do VG2º Batalhão também foram acionadas. Houve disparos de armas de fogo. O CPE fez incursão na mata, atrás dos suspeitos. E depois de progredir certo tempo, deparamos com um deles, que efetou disparos contra a equipe. Revidamos a injusta agressão. E o mesmo ficou ali pelo local. Agora a gente tá vendo ali a arma, né, aquele canela conhecido, canela seca ali. E também vários equipamentos, né, celular, chip. A gente vê que tudo isso seria endereçado pra o presídio ali de Trindade. Sim, na verdade, esse material aí foi jogado pra dentro do presídio, né, com celular, vários chips. Um material branco, que não foi identificado ainda. E esse indivíduo correu pra dentro da mata, após os agentes visualizarem essa situação. Silvio, tenente, qual é a situação hoje de Trindade? Porque a gente vê que quase que diariamente a CPE de Trindade, da região ali, tá aqui mostrando serviço. Malaiada tá levando sempre a pior pro lado dali, né, tenente? Ainda bem, sim. Ainda bem, sim.